O que é o Zagueiro? O que é o Zagueiro? O Matheusinho infiltra, aparece como opção sozinho, meu lance. E olha essa bola para o Monserlin, olha o Monserlin, olha o Monserlin, gol! O árbitro está lá na área, observando o que está acontecendo, Wagner-Hilwey chama atenção, vem cruzamento. Bola na área do esporte! GOOOOOOOL! Tomando posição, Igor Leite, cobrança fechada, Germano abriu as pernas! GOOOOOOOL! Super 21 anos, 21º jogo da temporada, o primeiro sob o comando do Mazzola. Igor Leite, essa bola esticada para o Léo Passos, chega o Rodolfo na marcação, tenta para... Bota aqui para Júnior Viçosa, avança, perde no pé de ferro, lançamento feito, olha o time do Londrina tentando... Parado, o Igor Leite se prepara para a cobrança, ele está autorizado, partiu, pé na direita, bateu por fora da barreira, o Kozlinski chegou e espalmou! E o Atlético desperdiça a chance do 1 a 0, e agora tem contra-ataque do Londrina, o lançamento vem para o Igor Leite, ele ajeita, está na área, faz o cruzamento, rasterinho, tira de lá Gilvan. Valeu, Seba, o volante do Atlético, vamos ver a cobrança, é de longe, bola venenosa, a equipe do Londrina avançar aqui pela direita. Igor Leite, suspendeu para o Léo Passos, a bola passou por ele, o carro do torcedor do Atlético. Vamos ver lá a cobrança, sempre fechada, volta para o Igor Leite, dominou, outro cruzamento, sempre buscando ali, a primeira... Agora ficou longe para o Tecate cantar, está coluído, lá pelo outro lado. Igor Leite, o lançamento para o Léo Passos, faz a proteção, tem a marcação... Igor Leite, ele na bola, pé direito, bateu, vai o sol! Recupera o Londrina, Igor Leite, para a velocidade do João Paulo. Começada para trás do Igor Leite, bola chegou no Matheusinho, passe no meio, bem chute para o gol, a bola vai... Não consegue dominar dessa vez o Maílson. Igor Leite, leva o Londrina ao ataque. Léo Passos, se aproxima da linha de fundo, encara a marcação. Igor, tem cruzamento lá dentro, Matheusinho, acabou furando! E terminaram na parte intermediária da tabela, dois times que sonharam com acesso, mas ele não veio. E dessa vez a briga é outra. Igor, o lançamento vem por baixo, não chega no Léo. Toda mulher tem uma história para contar, toda mulher pode fazer o que quiser. Entre nessa conversa e conte a sua história. Vamos ver essa tentativa dela, Matheusinho. O Igor Leite, que agora a pouco tomou o amarelo também. Mate, Igor! Kiko na frente. Segura a bola, vai contra o... Que drible espetacular! Limpou para o pé esquerdo. Recuou, Igor Leite de frente. Limpou na meia, disparou! Tocou na trave e foi para fora! Uma vez Augusto chega para atirar. Anderson Oliveira pega a sobra. Bota no meio, bota bem por dentro, na direção do Igor Leite. Protege e gira. Inverte. E manda lá do outro lado para o Mussolini. Reserva-se por reclamação. Que coisa, hein? Olha que linda jogada do Igor Leite. Botou na frente. Lá no ponto futuro para o Mussolini. Não está conseguindo. Acabou escorregando. Safira ajeitou. Marcelinho. Esse aí foi o Igor Leite. Bom, a bola lá na... Passa o Ezequiel. Norberto tenta a finta. Recupera o Londrina. Bola esticada para ele. Para o Anderson Oliveira. Engata ali uma... Foi bem sucedido do Anderson Oliveira. O passe errado. O Giovani retoma Rômulo. Tocou ali pelo meio para o Safira. Aliás, esse aí é o Igor Leite. O Safira está aberto aqui na ponta. Foi lançado. Play. Domina a bola Anderson Oliveira. Pedalou, passou, ganhou do Reginaldo. Rolou pelo meio. Domina Igor Leite. Foi aterrado. Vai para o chão. Jogadinho individual. Bom controle. Encontra aí o Igor Leite. Mais um cruzamento. Mais uma... Primeira rodada. Com o Brasil e Londrina. Paulinho. Passa para o Igor Leite. O cruzamento é bom. Toque de cabeça para fora. Muito em função exatamente da presença do Luiz. Que é um jogador que se movimenta. Confunde a marcação adversária. Mas está faltando. Olha aí. Tenta chegar com o cachorro. Eu tinha visto o Ternan fazer a falta. O Abdo deu cartão também para o Thales que reclamou. Olha o Igor Leite. Bola rasteira para a área. Chegou apertando. Igor Leite e Marcelinho. É o Igor Leite. Ele na bola. Pé direito. Feito o levantamento. Olha o desvio de cabeça. Júlio César. É dois na barreira. Autorização está liberada. O Igor Leite calibrou. Levantou a bola aberta. Segunda. Graves, irmão. Bola do Guilherme Santos. Cai o Rangel. Joga no Igor Leite. Faz a inversão para a Ciola. Para a Ciola. A defesa do goleiro. A área quase que saindo da imagem. Por daqui e dali. Falta de ir muito longe. Bola quicando. Muralha para espalmar a bola para o lado. Bateu os deres. O Igor Leite está livre. Recebe. Ameaça o chute de pé esquerdo. Vai para a bola. Igor Leite. Chore. O Germano. Arranca do capitão. Dá uma acelerada. 38 anos de idade. Germano vai sozinho. Costurando. Fez boa jogada. Recebeu. Pode entrar na área. Tentou o par. Léo Rivo. Breno. Pressão do Diogo Oliveira. Que passe de peito do Igor Leite. A possibilidade de acesso está comprometida. Como o time começa a se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento. Com essa sequência de insucessos. Bola na frente. Olha a chance. E ali a reclamação do toque de mão. Não parece. Recebendo a bola Silvio. Fechando para o Igor Leite. Passe a frente para o Safira. Dominou. Passou pelo Derlama. O tempo do Dagoberto abriu. Chega pela direita. Lá vem o lançamento. Para dentro da área. Bola escorada pelo Aylan. Chega no peso. Raul tentou a uma. Igor Leite. Peso forte. Alguma situação aí vai ter que ser criada. Até porque. Nesse primeiro tempo. Praticamente. Ninguém viveu de bola. Uma vitória importantíssima fora de casa. Outro jogo das 8 e meia pela 9. Não foi nada. É fácil de bola para a equipe do América. Leandro Silva lá pelo lado direito. Sai jogando por dentro. Sai jogando errado. Ainda ele olhou. Ficou para a esquerda e mandou. E mandou mal. Sai com a bola no pé. O que é o jogo? Não foi nada. O jogo do jogo do jogo do jogo. O jogo do jogo do jogo do jogo. O jogo do jogo do jogo. Foi cercado por dois. Iago. Aperta o Igor Leite. Bruno Aguiar. Passa lá na frente. Murilo Rangel. Leida a vantagem. Persson. Agora chegou. O cara precisa bater. Eduardo Persson. Olhou para o Rodrigo. O jogo do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo. Movimento a bola para o Fernando Neto. Com liberdade para carregar a bola à frente. Igor Leite vem na cobertura. Conde. Londrina que chutou. Ou seja, os volentes. Não é? Foram fácil. Antes você protegia o corpo com o braço. Agora você protege o braço. Os homens de frente do Bragantino giram mal. Boa roubada do Londrina. 19 no Wesley. Tenta apertar o Londrina. Passo ali para jogar o Londrina. Estou forçando o lançamento. Olha a roubada de bola do Igor Leite. Safira está na área. Marcelinho dominou. Giovani está de frente. Ali na intermediária. Arma jogada com o Luiz Henrique. O Luizinho. Tentou partir. Deu o toque Igor Leite. Aí levantou rápido. Vindinho Safira. Igor Leite. Último. Ricardo Luz. Igor Leite volta para ajudar na marcação. Atlético Goianiense, Curitiba. Bela roubada de bola do Londrina. Bela roubada de bola do Londrina. Igor Leite. Pé direito. É a rodada do Brasileirão. Fé aí. A partir de sábado. Também com grande cobertura do Sport TV. História. E aí ae.